A Vendo Coro Regimental, Presidente do Ministério Público, iniciamos nossa sessão. Dada a ausência justificada do Conselheiro José Augusto, convoco a nobre Conselheira Maria de Jesus a participar da sessão da Segunda Câmara. Julgamento de Processos. Primeiro processo, processo 12.316, que tem como relator, Sra. Excelência, o Conselheiro Balmin Remeira, que eu passo a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, doutora Ana Helena, Ministério Público, doutora Maria de Jesus, Conselheira, O processo 12.316, eu gostaria de julgar em bloco até o processo 18.791. Na nossa pauta, iria da página 1 à página 6. E nos números de processos aqui, seria processo 1 a 25. Então, seria desse lado esquerdo. 1 a 25. Primeiro bloco, do 1 ao 25. Exatamente. Pois não, 1, 23, 25, seria o processo 18.791. Isso? 18.791, exato. É o seu Ministério Público? Nada opor, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus? Pois não, nobre conselheiro. Ok. Relatório. Tratam os processos, presentes processos, de aposentadoria de servidores públicos do Estado. Conforme a análise técnica procedida pela 4ª IGCE, constatou-se que os servidores preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às respectivas aposentadorias. No entanto, observa-se em todos os processos que as progressões dos servidores não se deu de forma correta, o que acabou por resultar em incorreção do enquadramento destes servidores no ato da aposentadoria, o que também pode ter provocado prejuízos financeiros aos mesmos. O Ministério Público Especial, junto à Corte de Contas, se manifestou em todos os processos. Sr. Presidente, este é o relatório. Com a palavra, Sra. Exª, procurador, doutora Helena, me enxeram tudo para a sua manifestação. Sr. Presidente, Sra. e Sra. Conselheira, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social, onde a análise técnica verificou que os atos de fixação dos proventos não estão ocasionando nenhum pagamento irregular. No entanto, compulsando os autos, observou-se, na maioria das situações, que o ato aposentório não foi efetivado na letra correta. Contudo, com o advento da 274 e o reenquadramento, este fato ficou superado. Isto posto, por economia processual, opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo de comunicação aos servidores e cobrança da correção do ato aposentório ou registro nos assentos funcionais, conforme a legislação vigente à época. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, o nova relator para seu voto. Senhor presidente, o meu voto é no mesmo sentido, porém, vou, passo a ler. Com substanciados as análises técnicas da 4ª EGCE e tendo em vista o entendimento firmado, por esta cor de contas, na ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudências, processo TCE Acre 21.210, que resultou na súmula 2 do Tribunal de Contas do Estado do Acre, concluo votando pela legalidade e o registro das aposentadorias do quadro de pessoal da Secretaria de Estado do Acre de Educação e Esporte, conforme a legislação vigente à época e com fulcro no artigo 260, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que se aplica subsidiariamente à espécie. Conforme se depreende no artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal. 2. Pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. 3. Pela notificação dos respectivos servidores para tomar conhecimento desta decisão. E 4. Após, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do nobre relator, excelência. Acompanhe o voto, aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator. O processo 19.360, que continua com a palavra, o nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Agora é o processo 19.360, que, mais uma vez, eu peço a liberação desta presidência para que seja também julgado em bloco até o processo, ou seja, é o processo 19.360 a 20.601. Isto seria a página 6 e 7 e seria o processo de 26 a 31. 26 a 31. Pois não, no lado do conselheiro, já dada anteriormente o julgamento em bloco, pode continuar. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Trato os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos estaduais, conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª EGCE, que tratou-se que os servidores preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às respectivas aposentadorias. No entanto, observa-se em todos os processos que as progressões dos servidores se deram de forma tardia, o que pode ter provocado prejuízos financeiros aos mesmos. O Ministério Público Especial, junto a esta Corte de Contas, se manifestou em todos os processos. E este é o relatório, senhor presidente. A palavra a sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. Conforme a análise técnica, as concessões obedecerão aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, razão pela qual o órgão técnico sugeriu o competente registro da aposentadoria. No entanto, verificou-se que ocorreram, durante a vida funcional, promoções tardias. Mas o ato aposentório encontra-se regular e sem dar origem a nenhum pagamento ilegal. Ante o exposto, opinamos pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, e pela notificação dos servidores para as providências que entender cabíveis. São os pronunciamentos, senhor presidente. Uma palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vai na mesma direção. É o voto, consubstanciado na análise técnica da 4ª IGCE, bem como nos doutos pareceres do Ministério Público Especial, junto a esta cor de contas, concluo votando. Primeiro, pela legalidade e o registro da aposentadoria em todos os processos. Dois, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. Três, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão. E, providências que entender cabíveis face às suas progressões tardias. E quatro, após, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do relator, excelência. A senhora presidência também acompanha o voto do nobre relator, provado por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator. Agora, gostaria de convidar agora a vossa excelência, o conselheiro Valmir Remeiro, para presidir a sessão, enquanto eu julgo os processos de minha relatoria. Senhor, passamos ao processo 19.714. Perdão, perdão. É o processo 22.008, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhora conselheira. Senhor presidente, após também ouvir o ministério público, eu gostaria de julgar em bloco o processo 32 da pauta ao 35. 32 ao 35. Até o 22.728. 22.728. Já, conforme decisões anteriores, o ministério público já se pronunciou, eu passo a palavra para o nobre conselheiro relator. Obrigado, senhor presidente. Trato os processos de apurar responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis financeiras, orçamentais e patrimonial das prefeituras, aqui destes já identificadas na pauta. O processo 32 da pauta, que seria da prefeitura municipal de Brasileia, o 33, por lá também responsabilidade em face do não envio das remessas também das informações contábeis, seria da prefeitura de Brasileia também, a outra prefeitura de Assis Brasil, e o da prefeitura de Epitá-Solândia. No primeiro processo, trata-se do primeiro bimestre e os outros processos do segundo bimestre em diante. todos eles com o parecer ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Uma palavra o Ministério Público junto à corte para fazer seu pronunciamento. Seu presidente, senhor e senhora conselheira, tratam-se de processos abertos por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCEACRE, nº 87, 2013. A análise técnica procedida no processo 22.008, Prefeitura Municipal de Brasileia do primeiro bimestre verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do responsável sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estatual 38, com base no artigo 19 da Resolução 87 de 2013. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade de combustão dos autos e verifica-se o descumprimento, com base no artigo 19 pela norma, não apresentação de qualquer excludente ou explicação, falta passível de multa por grave inflação à norma legal, pelo que este MPC opina pela sua aplicação, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estatual 38, com relação ao processo também de Brasileia, terceiro bimestre de 2016. Ele também não enviou, devidamente citado, não se manifestou, pelo que opinamos também pela aplicação de multa. Processo 22.710, Assis Brasil, terceiro bimestre. Da mesma forma, a análise técnica verificou que o gestor não enviou, devidamente citado, não se manifestou. Da análise dos autos, observa-se que ele deixou de apresentar as informações relativas ao terceiro bimestre, pelo que opinamos pela aplicação de multa com fulcro no inciso 2 do artigo 89. E, finalmente, o 22.728, Câmara de Epitácio Holândia, Câmara de Epitácio Holândia, terceiro bimestre também. A inspetoria verifica o descumprimento, regularmente citado, o gestor sobre a necessidade, ele apresentou defesa. Ele apresentou defesa. Compulsão dos autos, verifica-se que houve o descumprimento da resolução, TCEC 87 com base no artigo 19, tendo em vista a apresentação intempestiva das informações, falta passiva de aplicação de multa. Além disso, como forma de adaptação dos dedicionados às exigências previstas na norma, o tribunal deixou de aplicar a multa ao longo do exercício de 2015, promovendo apenas a notificação. Ante o exposto e considerando que o relatório em análise refere-se ao terceiro bimestre de 2016, este MPC opina pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, 38 de 93, ao senhor Marco Ribeiro, presidente da Câmara de Epitácio Alândia. São os pronunciamentos, senhor presidente. Reladeço ao Ministério Público, com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento, só no primeiro processo, já que tem decisões já dessa corte, como se trata do primeiro, do segundo bimestre, primeiro bimestre, não tem se aplicada a multa, mas como ele também não respondeu, eu aplico a multa pela não atendimento ao tribunal. Então, todos os processos, eu, pela aplicação de multa de 3.570, pelo encaminhamento dessa decisão. A mesa diretora, pela aplicação de multa de 3.570, pela notificação dos senhores prefeitos, pela aplicação de multa e remessa de cópia do acordo à diretoria financeira e orçamentária para acompanhamento. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto relator, senhores. Acompanho também o voto do nobre conselheiro relator. Decidiu-se a unanimidade no termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo... Por favor, me corrija aí se eu estiver errado, mas é o 12.714. Agora é o... 12.714, a partir do 12.714. 12.714, com a palavra o nobre conselheiro relator. É na página 9, 36. 12.714. 36. Renan, nobre presidente, trata-se... Eu gostaria também de... O processo seria o 36 da pauta, não é? O 37, o 38, o 39 e o 40. Também é julgar em bloco. Trata-se de aposentadoria remunerada da Polícia Militar. Ok. O Ministério Público já se pronunciou. Com a palavra o nobre conselheiro relator. Até o 16.462. 16.462. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processos de aposentadoria remunerada da Polícia Militar Estadual. Reserva remunerada da Polícia Militar. Todos os processos, senhor presidente, tiveram seu tempo normal. Tiveram todos eles com o parecer da 4ª IGCE e todos eles com o pronunciamento do outro Ministério Público. Estão aptos ao seu registro nessa corte. São relatórios, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o Ministério Público para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de transferência para a reserva dos militares a que se referem os processos aqui julgados. Conforme a análise técnica realizada pela 4ª Inspetoria, as concessões obedeceram aos ditames constitucionais ilegais pertinentes à espécie, razão pela qual sugeriu o órgão técnico o competente registro dos atos aposentórios. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente. Pela legalidade e o registro das aposentadorias das aposentadorias remuneradas de reserva dos policiais militares, pelo encaminhamento de cópia para o processo da Previdência do Estado do Acre, pela notificação do servidor para tomar conhecimento e após pelo arquivamento. São os votos. Passamos à votação. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passando ao processo 13.747, que tem como relator, ou continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria de julgar os processos em bloco, senhor presidente. Seria os processos 41 da pauta ao item 50. 41 a 50. ao 50, exatamente, é o processo 20.927. É o processo 13.747 ao processo 20.927. Ok, com a palavra o nobre conselheiro relator. Não, senhor presidente. Trato dos processos também de aposentadorias. Os processos 41, 42, 43, 44, 49 e 49 da pauta trata-se de aposentadoria voluntária por idade. O 46, 47, 48, aposentadoria compulsória. E o 50, aposentadoria por invalidez. Todos os processos também, senhor presidente, foram bem analisados, pela quarta IGCE, e todos eles estão aptos ao registro nesta corte. Todos eles também, com o parecer ministerial, são os relatórios, senhor presidente. Qual a palavra o Ministério Público para fazer o seu pronunciamento? Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. Conforme a análise técnica realizada pela quarta inspetoria geral de controle externo, as concessões obedeceram os ditames constitucionais ilegais pertinentes à espécie, razão pela qual o órgão técnico sugeriu o competente registro dos atos aposentórios. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Presidência do Estado do Acre, a previdência para as providências cabíveis, pela notificação dos servidores e das servidoras para tomar conhecimento desta decisão e, após as formalidades, pelo arquivamento dos atos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do nobre relator, senhor presidente. Acompanho o voto também do nobre conselheiro relator para completar quoro. E a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Assim, convido o nobre conselheiro presidente, Antônio Cristóvão, para dar continuidade à sessão. Agradeço ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro para conduzir a sessão e, dando sequência à pauta, agora com o processo 15.112, que tem como relatora a sua excelência, conselheira Maria de Jesus, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Também solicito a autorização para julgar em bloco os três processos da minha relatoria. São três. Pois não, nobre conselheira. Pode continuar, dada já a anuência dos processos anteriores. Julgamento em bloco dos três processos da pauta de sua excelência. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhor conselheiro Valmir Ribeiro, nobre procuradora. Tratam os processos de aposentadoria, sendo dois de transferência para reserva remunerada da Polícia Militar e o terceiro de aposentadoria de servidora pública civil. Todos os processos foram analisados pela 4ª GCE, onde foi constatada a legalidade, o cumprimento de todas as exigências legais e também receberam o parecer do Ministério Público. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadoria e reformas de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social. Em todos os processos, a análise técnica concluiu que os atos obedeceram aos ditames constitucionais legais pertinentes à espécie, sugerindo o registro. Ante o exposto, considerando que dos altos constas, este MPC opina pelo registro dos atos aposentórios, neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos do presidente. Com a palavra, sua excelência, relatora, para o seu voto. Obrigada, excelência. Então, voto, considerando legal todos os atos de aposentadoria e concedendo-lhe o competente registro, em seguida, encaminhamento da cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão e, por fim, o arquivamento dos processos. É assim que voto, excelência. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Com o voto da nobre conselheira, senhor presidente. A presidência acompanha o voto da nobre conselheira, relatora, aprovado por unanimidade do termo, o voto da conselheira, relatora. Encerrada a pauta e vamos, nada, vamos às comunicações, com a palavra, sua excelência, procuradora Ana Helena. Obrigada. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira Maria de Jesus. Eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer o convívio que tivemos aqui na segunda câmara. Eu continuo ano que vem na segunda câmara, mas não sei como vai ficar a nossa composição, mas, com certeza, quem estiver comprando, todos são amigos e companheiros de longa data aqui no tribunal. Quero registrar também, registrar os parabéns à conselheira presidente, Nalu Gouveia, pela condução do tribunal nesses últimos dois anos. Não fiz na última sessão da primeira câmara para fazer aqui na minha, também, e parabenizá-la pela excelente gestão, por todos os avanços que tivemos. Parabéns que também é estendido a toda a sua equipe. Parabenizar o conselheiro Valmi, desejando sucesso na condição do tribunal nos próximos dois anos, no BN 2017 e 2018, desejando-lhe muita sorte, que nós vamos precisar por todas essas dificuldades que o nosso país está passando e que, embora o nosso Estado não esteja numa situação tão ruim, mas não vamos ficar imunes a alguma diversidade. E, no mais, desejar a todos os colegas um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz, felicidades para todos nós. E um bom dia a todos. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, a sua excelência, o conselheiro Valmi Ribeiro, para as comunicações. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, quero desejar um bom dia a todos, agradecer a presença de todos. agradecer também as palavras amáveis da nobre procuradora, doutora Ana Helena Elisabeth Lima, dizer também do prazer que tive em estar sempre nessa segunda Câmara, presidida pelo nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, que muito bem conduziu esta Câmara e que, na próxima gestão, será o nosso ouvidor do Tribunal de Contas. A segunda Câmara ficará com a nobre conselheira presidente hoje. Na Lugoveia será a presidente da segunda Câmara. Então, eu quero realmente dizer, da minha satisfação de ter participado, da harmonia dos trabalhos dessa segunda Câmara, presidida por Vossa Excelência, doutor Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo, muito bom, e que todos tenham muita saúde, muita felicidade, muita paz, muita honra, muita dignidade, como sempre tiveram. Agradecer a doutora Maria de Jesus, queremos vê-la, se Deus quiser, muito em breve, permanentemente, aqui neste plenário, minha nobre conselheira. E muito obrigado a todos, que Deus nos proteja. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. com a palavra a sua excelência, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos. Também fazer coro em tudo que já foi dito. agradecendo também as palavras do conselheiro Valmir Ribeiro. E dizer que o seu desejo, conselheiro, só depende deste pleno, deste colegiado. De decidir, o senhor agora presidente, também pode contribuir muito para que este seu desejo seja realizado. Também quero parabenizá-lo pela sua condução à presidência desta casa, novamente. agradecer primeiramente a Deus e também a todos aqui os colegas por esse trabalho que tivemos durante esses dois anos na segunda câmara, da convivência harmoniosa que tivemos. E como a nova procuradora falou, ainda não sabemos como será a nova composição. Então, sabemos quem são os presidentes das câmaras, mas em qual câmara eu irei atuar, ainda não sei. Mas em qualquer uma delas que a gente ficar, tenho certeza que o trabalho será também harmonioso e vitorioso também. Desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo de muitas bênçãos, que Deus nos dê saúde, principalmente, e também sabedoria para que a gente possa continuar fazendo os nossos trabalhos, atendendo a vontade dele, do pai, e também contribuindo para o progresso do nosso Estado. Muito obrigada. Obrigado, nobre conselheira. Agradeço as palavras da nova procuradora, conselheiro Valmir, conselheira Maria de Jesus. Também gostaria de parabenizar o presidente Nalu pelos trabalhos que conduziu o tribunal também. Parabenizar também, sua excelência, conselheiro Valmir, pela sua eleição, que tem há dois anos de muito êxito em frente ao tribunal. Gostaria de dizer, após quatro anos de presidente de câmara, dois anos na primeira e dois anos na segunda, eu acho que já dei a minha parte de presidente de câmara e agora vou ser o ouvidor. Espero que seja conduzido tão bem como o nobre conselheiro Valmir conduziu a ouvidoria. Bondade tua, presidente. E gostaria de dizer que nesse ano de 2016, na segunda câmara, nós julgamos 493 processos. Foi o número de processos julgados nesta câmara. Então, número razoável de processos, uma sessão por dia. Então, foi por mês, não é? Uma a cada 15 dias. Mas uma da primeira e uma da segunda. Então, foi um número expressivo de processos julgados nesta câmara. Desejar a todos um feliz Natal, um próximo ano novo, que venha um ano 2017 com muita saúde, muita paz para todos nós. Agradecer a nossa secretária por esse ano aqui, junto com a gente. E a todos aqui presentes, que o Papai do Céu seja bondoso em 2017. Encerrada a pauta, encerrada a sessão, convido uma para dia e hora regimental em 2007 sobre nova presidência. Agradecer a nossa secretária. 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 Tchau.